E aí, né, Fih? Você tá louco? Seu adeus É a música, padrinho Já tá aqui, cara Alô Estou vendo trenzinho aqui, tranquilo, vai dar azia Não, você é maneiro, viu? Não fica bochetando eu não, você é dos outros E você não deixa o que Tá, viu, já? Não, já foda-se, já tá avisado Manda o trem aí que eu vou mandar pro menino Peraí, cadê? Miguel Manda aí pra você aí Seu adeus Chapeia Deixa eu mandar ali pros outros Não, pra você colocar a música eu mando pro resto da turma Ah, tá aqui já Só pra apertar o play Não, pra apertar o play Por mim Tô por conta Nossa, eu fiz uma dózinha meio forte Um Credo Deus é mais Felicinha 2020 Ai Que valeu a intenção Galera tá dentro de casa, surpresa Vai ter show ao vivo É, show ao vivo Entretenimento Comédia Serenatas Que mais que cê quer? Deixa eu ver se ficou bom Comade Gente, ó Comade não perdi uma nenhuma Cê sabe, né Comade Um abraço pra você Deixa eu mandar pros outros Que que eu não mandei ainda não Nossa senhora Cês tem que tá batendo no meu Isso também Tá dando um repul Tô piando todo Nem sei Que que eu tô fazendo Mas vai não ganhar Que hoje eu me levo, né Pelo amor Não, vai focar no jogo Não, vai focar no jogo Não, vai focar no jogo No bocheto Entendeu Ana Flávia Não, hoje cê vai escutar Que que eu tenho pra te falar Jamais Duarda Cadê você, Duarda? Cê corta a cabeça Ficou bonito, hein, Duarda Hum Não que cê não era Eu já falei todo Mesmo, já até dei essa nave Não que cê não era, né Nossa senhora Ô, sexta-feira Me leva, Deus Vou mandar uma serenada Pra Eduardo Já que eu sou louco Pode? Ô, Miguelzinho Cê quer Cê quer Então, Eduardo Fazer um poema Pra você aqui, ó Passarinho perde a perna O peixe perde a escama Eu estou perdendo tempo Amando quem não me ama Ah, não Aí, ó aí Poeminha top Jojo Barbosa Cê sabe onde cê morre No meu coraçãozinho, né Cê sabe Ai, ai, ai Não, eu não sei Não, a gente Você cantando aí Que essas músicas Vem, eu não cuidar Uma facada, né De mim Tá doido Tá doido Não, mas é boa Tá louco Não, baixa a partida Não, na metegol Representar a FNA 100 Ai, que moleque Ô, só pra lembrar Ô, só pra lembrar Que, né Eu te falar Que hoje patrocina Nós a FNA 100 De Dã Barbosa É Barrigudinha Velho barreiro Corote Aí, você foi dar uma boca Corote Corote Corotezinho Pra eu trouxer Mas, Skol Ah, não Skol Beats Não, só Skol Ah, querido Que que é esse, Jojo? Estranhei Eu não vou ler Estranhei, não Não, dei pra não, amiguel É aonde? Não, Jojo Não posso ler esse, não Aí, você é desacadado Padrinho Não, se fosse Um trem muito diferente Você é louco Que ainda Do pai dela Ô, Nayara Entra no meu coração E rebenta Cadê Luísa Ô, Ana Flávia Ô, não Devoar Do vô dela não Devoar não Devoar não Devoar do vô dela não Quase que o trem Quase que o trem Cai no estilo Da depressão Falando do Dr. Jair Aí, ó Seu amor Entrou na live Minha mãe Você já leu todo Pensei que ela tava lá Minha mãe Ô, Eduarda Estou estudando 10 e 44 Oi, Eduarda Como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que vai a vida? Posso passar Pra falar assim Ou não? Não Olha o uniforme Desses caras Vai Luísa estudiosa, né Vai Esqueci, né No baixo Eles não vão querer Esses caras Que vem Ué, Eduarda Melhor agora, né Eduarda fez O Eduarda fez Um esquenta lá E não chamou Nós, você viu Na Miguel Eu vi no Twitter Lá, você não viu Não Pode crer Pode crer, né Convites É bom E a gente aceita Vem pro esquenta Legalzinho Vai pro cá, papai Você já tá Vem pro par Como é que vai pro esquenta? Se eu chegar Você já tá Pegando fogo Você já tá Pegando fogo Eu vou tá Esquentando Não É louco Vamos, a dupla A dupla Faz o gol Ana Flávia Pra você O Miguelzinho Falou O Miguelzinho Falou Que que é isso O homem É broca O brabo Não Vocês estão Pegando fogo Já Deixa eu chegar Aí Vocês estão Num grau Outro patamar Meu sonho De afinar Sem venda Fazer um treino Que direitos autorais É desse Sabe Colocar o nome Dos trens Eu dou Todos os dinheiros Pra eles Sai Ana Flávia Como é que é Aí Seu time O que é que dá Deus me livre No Brasil Um dia Vai O Miguel Também Um dia Vai Vai Chega Surpresa Não é não Miguel Faz um gol Pra mim Eduardo Tem que dar Uma bola Pra você Peraí É Fazer Você não vai fazer Fazer gol Não Eduardo Você não vai ver Eu fazer gol Só A não ser Que você jogou Agora Não Chuta Doido Ué Chutar como Aí O que é que eu faço Que Curupira Agora Ué A Camila Tá com as lá Esquecendo Escolhendo Camila Não lembro Você Não sei Da onde Deve lembrar Mas não tô sabendo Abraça Também Vai Vai Toca Então Deixa eu fazer um gol Então Não Você de novo Nossa Senhora Oi Oi Camila Tudo bem Com você Como anda a vida Essa Machuca Tá faltando Tá faltando O narrador Que o de Dan Barbosa Não tá disponível Não Jojo Pra narrar Essa bomba Aqui Não Desse De jogo Não Se você cruzar Eu tô dentro Da área Ai Faltou Não Faltou Tudo Né Faltou Vai Não Mas você Que bater Pro gol Não Quais Quem que é Lucas Aí Salve Amigo Meu irmão Credo Se é seu irmão É meu irmão Também Tô brincando Amigo Também Essa É pesada Hein Maltrata Machuca Judia De mim Tom Como é Não passa É Você não entendeu Até agora Que eu queria Eduardo Até agora Você não entendeu Eduardo Será que você vai Até no final Da aula Você entende Na ideia Também Que isso Passa Toma Toma Vai Aqui Vai Sempre tem um Corno manso Na minha frente Não Que eu vou chutar Nunca vi De jeito Ó Vó Talia Torreza Pra mim Lá Vó Minha avó Vai fazer Torreza Torreza Traz o Tacho Que dentro Do quarto Torreza E a Falou Que vai Tentar Entender Não O que vale É o esforço Já tentando Já tá Bate Faz o gol Eles não deixam O goleiro Ai Ai Que tanto Tá na final Sem Se tivesse Se tivesse Aí faz Nossa Senhor Por isso Comigo Amarilha Amarilha Vendosa Que pedindo Água Água Deixa eu beber A dose Do trem Aqui Beber Uma dose Fica No Naip Ou Se vocês Quiserem Manda Essa live Até pra Mãe Doce Se Pra Mandar Manda Até Serenato Tem Conversa Não é Não Manda Deus O mundo Se vocês Quiserem Tem Conversa Não Ó Tem Rádio Com Futebol Vivo Trem Diferente Um Produto Diferente Fazendo Banda Dejavu Não Dejavu Até Ali Mesmo Dejavuzinho Hoje Não Até Por Conta Pois Espera Se Passar Toma É Nossa Mas É Eduard Pedinte Aran A Dejavu Eu sei Pra que Que Foi Abrir O Bocão De Sinuca Caçar Pra Falar De Pensar Serenato Que Nossa Eu Tenho Que É Verdade Verdade É Eduard Calma Que Tá Muito Cedo Ainda Calma Que Eu Faço Até 50 Serenato Proximo Mas Vai Chegar A Hora Tem Que Ser Aleatório Eu Gosto Improvisar Tá Bom Que Meu Can Esticar A Pernão Você Está Não Tá Não Chamei Vem Que Em Casa Que Ele Não Vem Qualquer De Dela Vai Ligar Para Você Ana Flávia Se Estiver Disponendo Vai Ligar Para Você Coreia Tá Aqui Tô De Farda Rara Nossa Vai Tu Não Livre Não Mais Livre Que Sou Eu Tá Mais Livre Que Cueca De Gordo Quando Você Tira Ela Ela Tá Tá Relaxado Elástico Livre Ó Procê Aqui Agora É 12 Caralho Não Mas Demorou Esse Cara Também Vivo No Chão Mas Da Caio Só Cai Que Que Adianta Nossa Cê É Doido Essa Machuca Doutor Jair Do céu Daqui a pouco Vou Passando Postinho Pra Você Dar Uma Vacina Aqui No Bracinho Desculpa Você Braco Lucas Você Leve Fominha Não Vou Trazer Um Pé Fali Agora Cheio De Arroz Pé Com Medo Mostra Quem Tem Mais Eu Sem Dô A Bola Pra I Fazer O Gol Você Tem Quase 300 Jogo Também Vou Consagro Você Padre Iniciado Pézinho De Anjo Humildade É Isso Humildade Falou Certo Humilde Ele Não Sou Mas Carado Purim Lucas Mas Carado Purim Lucas Ai Ai Que ele Tá Tanto Lá Na Casinha Acho Que ele Na Cadê Eduardo De Barulho Descoberto Agora Dormindo Tem Gravilho É Crendo É Soltou Até Fogo Que Isso Você Começa Aguamará Espirrando Igual Um Você Pode Saber Não Só De Conta Vou Falar Duas Vezes Eu Falo Um Perdoa Duas Eu Já Afirmo Sambinha Nossa Senhora Aí Padrinho Sabe Não Só Sei Essa Você Tá No Meu Coração Flávio Você É Louco Pré Próximo gol É Pra Menina Dudu Com Certeza Jojo Não Se eu Tocar Certo Se eu Tocar Certo Tentar Zero Jojo Você Que é Uma Menina Muito Né Muitos Seguidores É Uma Pessoa Artista Aí Famoso No Triângulo Mineiro Espalha Essa live O mundo Inteiro Pra Nós Se puder Jojo Matheus Machuca Machuca Eu Credo Truco Que Isso Vai Jojo Vamos ver Como vai ser Serenato Se você Gostar Sabe Não Mas tem pedido Só na banheira Não Ela é Blogueirinha Mesmo Lucas Blogueira Isso Aí Falou Certo Querendo Tinha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Abertura Do Do Negócio Do Roder Nós Vamos Carro Não Roder Em Pessoa Eu Gente Não Eu Tô Falando Pro Certo Pra Vocês Nossa Beleza Eduardo Ué Não Você chutou Várias Vez Não Falei Nada Isso Beleza Ó Falei Pra Vocês Mesmo Quando Chega Essa Boa Tarda Não Sei Que Que Eu Vista Primeiro Doutor Jair É Se Eu Vou Na Casa Do Eduardo Comer Um Fran Caipiro Com Quiabo Na Cada Ano Acho Que Ano Cozinha Vem Porque Sabem Ou É A Duda Duda Cozinha Vem Ano Nunca Fei Nada Bebê Ó Minha Prima Eduarda Oliveira Você Sabe Não Que Cê Mora Né Duda Coração Zinho Do Padrinho Vai Bater Daí Mesmo Eu Sei Fazer Dragon Nova Bom Pode Fazer Que Eu Não Come Isso Aí Tô Brin Já Mas Fazer Uma Cota Já Que Não Ou Nem Vai Dar Zebra Nossa Essa Arrebenta Maltrada Jornato Taço Certeza Conquista Mais Aqui Não Só Isso Vai Jogar Ou Nós Desgraça Tentei 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 Cane Quem Diz Que Não Tem Finança Sem Tá Tá Loco Posso Som Aqui Que Pançuda É Está Marcando Faustão Faustão Passa Eduardo Caralho Nossa Mas Eu já to Virando a espada Jogar Então Tô Cortando É Tá Cortando Sim Mas Tão Parado Vai 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 Não Pedir Não Estou Mandando Pra Quem Deus E O Mundo Não De Pera Sem Calma Que O Tenho Tá Dando Zebra Que Eu Não Sou Ana Flá Eu te Perguntar Um Negócio Que 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 Perguntar São Meus É Ah Né Flá Que 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 Postar Uma Foto Me Curtir É Posto Mesmo É Óbvio Não É Ela Eduarda Assim Quando é As Postas Jojo Assim Combo Não Pode Ficar Sem Curtir Não Né Tá Louco Domingo Domingo Uma coisa Pra ter Certeza Gente Vocês Podem Um Curtido Mas Vai Ser Eu Vai Ser Eu Na Curtida É Posta Todo dia É Verdade Eduardo Todo dia Nem que seja Uma história Posta Tá Certo Falou Tudo É Tá Mais Certa É Tá Não É Com Certeza Não É Pode Ter Uma Curtida Vai Ser Minha Curtida Vai Ser Minha É Tem Duos Né Não Duos Curtidos Garantidas Não Miguel Ô Lucas Você não Vem Com Nós Que Isso Ele É Tirense Não Eu Tô Contando Que Você Atirei Ah Ô Lucas Tô Em Boa Brasa Do Que De Night Top Aí De Uns Estramelar Uns Bototina Ou São Boa Tarde Não Mas Essa Parte Não Tá Contando Tá Só Esquentando Primeira Partida É É Ruim Joga Bola Também Lucas Ou Não Pra Brasil Pra Prazer Lucas Tudo 23 Perno De Pau Perno Pau Uma Intensão É Boa É Claro Já Começou Tão Bem Esse Jogo Tristeza Aninha Secou Nós Falou Que Fez Um Gol Não Vou Jogar Sério Não Pode Perder Não Aí O Público Tá Vendo Nós Aí Foi Eu Não Não Já Foi Migador De Cabeça Migador De Cabeça Lucas É Meu Vizinho Nossa Vai Cansar Também Curos Uai É Vizinho Então Bom Que Se For Fazer Uma Visita Sabe Matava Dois Coelho Com Uma Candidata Só Deu A Famosa Né Com Certeza Ficou Na Dúvida O Que Eu I Falar Esqueci Que Vai Perguntar Para Eduardo Também Vou Fazer Uma Pergunta Para Vocês Aqui Como É A Pergunta Ah O O Dudo Eu Sei A E A Ana Vocês Tem Combinação De Postar Foto Memo Dia Aleatório Que Toda Vez Que Eu Curto Uma Foto Su Já Tenho A Dana Flá Embaixo Vocês Combinado Ele Sabe Isso Aí Se Não For Combinado Eu Trem Mais Não Nem Se Vocês Combinassem Era Tão Variado É Louco Que Bibi Desson Como Que Eu Fic Só Não Sem Bocheta Ou Sem Coreto Mesmo Que Tu Bebendo Gasolina Não Tem Como Trem Ruim Que Isso Estoré Que Eu Fiz Não Agora Vai Ganhar Beleza Bote Discretas Sou E as Comentar Propaganda Não Tá Patrocinar Nós Bosta Beleza Dorminando Tive Jogando Não Estrela Essa menina Só fez conta De comer A pecinha Dela Aqui Aqui Ó Aqui Ó Não Mas Isso É Vale 6 Mini É Você Que Bate O Me Que Eu Sou Homem Assume Aí Ó essa cara por servir viu chamou pra lá e vai perder e até a luísa a luísa meu desenho sangotardo o luísa o luísa conseguiu como você pode desenhar o peleco luísa colocando a parede do meu quarto conseguiu eu tô brincando e o luísa desempenho para caralho não mas que nem quem que é isso colete marcando a não ó o galego marcando só o que eu faço é rádio essa coisa bonita nossa eu vou calar por um minuto depois dessa que coisa viu menino podia dormir sem essa né não mas não sou bonito não concordo com você eu sou oitava maravilha do mundo do luísa guarda estrangeira cabeça ai 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 fala no meu nome eu tenho nossa senhora que tristeza não caça rodando e febre sem pião o que o cara rodando a bola a bola por sem bobo e não agora é é de boca só pediu patrocinar nós só é possível aí passa e você corre para vanderlei a jogada a jogada lá você pode eu toco né tu acha que eu vou levar o insta dela aqui a pouco matar a saudade você sabe o que eu to falando você sabe o que eu to falando qual que você quer a acho que eu vou cá é não há ela não é é é letra é é a na faca com você copos com você cobre me postar uma foto com você e e a menina que a gás que a gás curtida você ganha que está louco seiscentos curtida mil e duzentas a gente famosa outro nível na fim e e e saudade fica com a bola mano então vai jogar jogo que dá para ficar só parabéns de jogar porque deus que me perdoa ó e eu vou quebrar uma e eu vou matar um e eu vou voltar mais não olá meu jogador eu tô cansado de ficar parado e e e e e essa foto não vai tirar sem coreto te falando que já vou qualquer foto de perfil do whatsapp do ins twitter é instagram você é louco e 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 agora você quer sacar você que essa boca de macumbeiro de situação secando em bicho não é uma bateria que eu sou só o cena dá um jeito não calma e marcou o passe peda uma rapariga não tem medo de nada eu acho que uma pessoa vem lá lá aqui que você sabe quem quer né não é não 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 se fala nesse ava da zebra vou te mandar na nossa que que é aqui eduarda jojo homenagem a vocês um golzinho para você obrigado com deus apaguei minha meta só que alívio que pê que eu tirei que eu tava com mas que eu tava com cachaça nas costas e deus me levo nem boa e é bom que eu te dar ao vivo né filho que não fez e aí tomando também não pode fazer gol né o gente cuidar na zaga que tá a zebra viu aguardar não adianta né o galego que não deixa o limão capeta e beleza não deu zebra o inferno que tinha passa faz facão toma filho tô lá não eu tô fazendo a espada já ó ó ó vai chuta ah não não é um procedo arda é um procedo ardeu para jojo agora ó tô de boa amor de deus verejo que cansei de brincar também e aí tá comigo é o lucas tá lá em é lucas não deu o lucas quando o menino quer tocar a bola você vê tá com o time rende e te mandar eu viado ou viado te mandar o o o o e aí e aí Fudendo mesmo? Talvez por causa da minha prima Ah, cura isso, cara Sai do cu, bosta Não tenho certeza não, hein Nossa senhora, gente Que hora que ela vem entrar? Tô aqui no instante da Ana Flávia Ah, meu, curti a foto dela Cinco dias atrás que a curtir Postou hoje, caramba Você está sem informação Eu não perco uma foto dela Sabe quem tinha postado hoje? Sabia Eu sei quando é posto Bora Não, mas que isso você fez com... Ah, deu carne, cara Que que é isso, hein Ai, não, era por isso Leide, de lei, né Hoje era as coleguinhas, né Hoje era as coleguinhas, né Coleguinha não passa, não? Não, mas as coleguinhas Na final a 100 É igual sem ir pro cinema Ver um filme bosta É só o povo É só beija na boca Ninguém vai emprestar Ninguém vai Behindês Ninguém vai prestar Finha mão Só que não Não, tô falando O que que se tivesse, né O povo é igual Ir pra ce nem ver fim bosta por baixo na boca escutar a música é pra ela pra ela pra quem que é o gol pra deus que eu amo deus são os céus e abri gosta de falar não é não né capeta você me passou medo agora não fala não é duro da minha prima claro nós dois com bem acessado na gente que eu sou sistemático vamos ter que sair dessa lá é maravilhosa e óbvio não joga muito ao dia e chorava desde aí logo o sol que isso é uma honte o jason que que sabe se a joga bola bem ontem o jason jogador do cravo jogador do cravo acompanha sua carreira vai ser o seu fã da autógrafa o meu coração não quer saber que não joga bola e como a bola é diferente né não tristeza em que não está dando aqui eduarda você vai sair então dorme com deus é que você tem uma vida muito é muito feliz né nessa caminhada sobre e sonhos que você tem realizar 3 e fp do ar de galera foco se você é foco se ferra e é fico um deus e não sei nem que eu falo eu tô emocionado agora triste e toca desgramados vai faz o gol de budismo o dia se me bate a boca uma vez faz um golzinho para o cara aí eu é maneira para ele tá certo tenta tem que tratar o público bem entendeu ai o ronald tirou a boca você do queixinho lindo se você tiver assistindo você sabe que eu tô falando essa eu sou eu nunca vi um queixinho mais bonito do que o dela nunca vi um treino daquilo tem que benzer nem é inveja do bem né do mal não treino daquilo jason vai trabalhar amanhã meu filho eu só pego um queixo daquele eu mordê-lo vai o jason 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 você toca no bote né toma no cu doido eu tentei não é que desgraça do driblezinho lá tem raça tem raça o time aqui tem raça o time não é bem qualificado não jason mas lá tem raça espera você passar toma o cara vai te tomar toca no bote dentro da área nós vamos até pro dia no dia já saiu já será certeza não é é o 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 Enchou, falou que nós íamos perder. Tá perdendo. Aturou surta, Luísa. Aí, bocão aqui de caçapa, vai lá e... É, foi quase. Esperar eu acabar aqui o core e a tela. Diz no Soares. Tô aqui, mano. Até que durou. Pô, tia, isso. Uma alta aqui. Uns melhores jogadores de sanguatar, né? De boa, né, não, Miguel? É da matutina, não quer ver o leão da matutina. Ah, é matutina? Uma honra. Eu jogo com o segundo maior jogador de matutina, tá? Isso aí, né, Miguelzinho. Miguelzinho, segundo. Tinha os pés dos meninos que estavam. Nossa, latado. Ué, a de cescafota foi minha, né? Tá certo. Olha a fase do time. Nossa, véi. Ô, Jesus, cara, ele tem vaga no seu time lá no cravo. Não, como é que tá me treinando uma bomba dessa? Jesus, amado. O cara desse que tem que bater nele de gato morto é o gato miaço. Meu Deus, mano. Até o Lucas falou lá. Meu, nossa senhora. Nossa, vai tomar a virada mesmo. Nossa senhora. Que tipo, que tipo que o Lucas torce? O Lucas é Goiás e São Paulo. O Goiás e São Paulo e o Jay? O Jay é cruzeirense também. Ah, e o Louco, no Mike e o Elé? Padre em que... Pra com a senhora não tem nem discussão, não. Ninguém tem discussão. Não, padrinho que é meio... Discussão. Padrinho que tem uns grupinhos chatos pra bater de frente com os caras. Olha o mote, que desgraçado. Sou o menino, assim, pra testar ainda que ela é tomar no anel. Sem correto. Né, se ele vai dar zebra, tô falando. Kumate, cadê você, carai? Inversa. Participa da live. Pede uma música. Vocês podem pedir música e o DJ Miguel tá pro ponto. Fácil, acabou isso, cara. É. Falta, você não está. Não. Ah, não. Que que é isso, gente? Isso que é final de Libertadores, que... Copa Cirrose, na verdade, né? Um gols desse. Como que é? Copa Cirrose. Copa Cirrose? Mano, eu não bebi, né? Deixa o Marques... Não, meu filho, mas você vai chamar as gás que tem quanto tempo. Ah, não, 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 não. Tá batendo se cantei não, filho do macuco. Tá bugando ele. Olha lá. Deixa eu ver isso, filho do rapariga. Que rapar coco. Dá pra ser campeão ainda, hein, galera? Dá, ó. A esperança é a última que morre. Ai. Nossa. Fih. Pode. Fala comigo. Até a Lauren tá... Acho que abre outra, hein, só. Nossa Senhora. O cara que já é apaixonado que tá nessa música, tá na bosta. É louco. Aja, coração. Cê tá doido Vou colocar meu almoço 2020 aí, ó Se você colocar eu vou cantar o trem todo Não, aí não, deixa eu cantar Por quê? Porque os caras é melhor, né, do que você cantar Beleza Brasil vence campeonato online de karate O que que falou? Brasil vence campeonato online de karate Só assim pra ganhar também, pelo amor de Deus Ou Como ninguém fez Ainda, bebê Essa música aí eu vou te falar Não é essa Quer que eu siga um pote padrão, tá lá Ó Acho que tá bom de capado gordo, Miguel Vamos lá Deus que me perdoa Ó, vovó, cadê o torresmo? Ó, saudade do Paul do Shir, cara Sem coreto Saudade do professor Jader Ó o nome do caro, mano Não, se você viu o capeta, o que que é o homem? De Deus me perdoa Giz, apagador Você era bobeira com ele, galera Conhece a Ângela Nossa Conheço não Só foi o meu professor que eu tive até hoje Vamos, caralho Eu me respeito, Miguelzinho, braço Você conhece o Zé Dolbarda? Uhum E a dona Raimundo, que me diz alface, conhece? Não? Luzia, fazer biscoito Conheço a antes, cadê a aula pra nós agora? Mesmo? Melhor professor que eu tive até hoje na minha vida Tá aqui fora, mano Tá ruim de gosto, hein? Menino É aí que eu tô comendo Nossa Irei fazer a puxadinha do Vontade lá no pole jogar bola Barzinhos e maria Ah, vou fazer uma coisa bobo, amigo Cagar aí Barzinhos e maria Ui, cagou o meu todo Já foi comprar pão pra mãe dele, né? Dono despedido Caralho Caralho Quantas vezes, Miguel? Eu vou ter que te falar que ela não presta Quantas vezes que eu tenho que te falar? Eu tô cansado dessa porra Agora acho que eu tô fazendo Vontade com uma rapadura, cara Tem cinco insetos benóis Mesmo não nos comunica Pede música ambar do caramba Nossa Boa, como é? Barzinhos e maria Se não for do Triângulo Mineiro, né? Ai, bate Se não for do Triângulo Mineiro, né? Barzinhos e maria É o melhor baritinho Ainda tem seu cheiro um dia Já sacada Cara, não tirei Não tirei seu presente É o fluxo Claro, demais Passa vontade em mim também Você não basta não, né? Tô até saliva na boca Espumando o canto da boca Conta de E não tirei seu presente Como é o mamute Deixa eu bater estranho aí 45 C Gota Das que bate Ou fica lá com rebote Nossa A tensão foi boa Você colocou muito pro canto Foi O que foi? Nossa senhora Você canta Você canta no meu casamento Eu dei, acho Será que você corre? Não, né? Eu corro Nossa Como é que eu faço? Como é que eu faço? Vai ser sozinho Ah, mano Você toca no bote Era gol, hein? Mas não deu Meu braço é pra não beber umas Fazio pra não beber umas Se você te fala aí no áudio hoje Que é segredo de que eu vou Eu sei o de que você vai Mas não contou Contei? Contou Esse cara, mano Esqueço As vezes que eu falo Minésio tá batendo Velhíssimo, mano Boa Véi, pra chuchu, né? Tem ideia de pra ser seu irmão Antes de ter noção É com meu pai, já Aí você forçou a barra Se você tivesse uns dois aninhos de idade Eu bota a fé Que eu podia ter idade Pra você ser o pai, mano Um nosso Só Será que foi na assenta bolsa Agora, hein? Tá um show Nossa Queria tá lá, cara Ele não foi na Macaúba Que frio Que frio Não, não é tão Mas é tão rádio A garota na final Ah, você mexe no telefone Vê na nossa live Outro meio, né? Que que não Congela no dedo Lá com o telefone na mão Ah, mano? Pançudo, segurou Ih, você entortou a coluna, hein? É, tá igual Gabigol em 2019 Que fácil Vamos ver em 2020, hein? Como que vai ser, hein? Se tiver futebol em 2020 Futebol vai ter Eu comecei em agosto agora, hein? Ué, por enquanto Eu tava um brabo Live do Dune Maior, maior, maior Que que eu nasci Jojo, você saca Agora, você Ai, vontade de chorar Pô, vontade de chorar Você fala no trem desse Você machuca Eu tô por dentro Uma cor falsa Manda pra Deus o mundo aqui Quem quiser entrar, hein? Quem não quiser Um beijo na bunda É a segunda Mais o que? Sobre a multa Doida Jesus amado Tem música que vai com essa não, tá, hein? Criado em cruz Cada vez que eu bebi essa não aqui Eu penso que eu tô bebendo ferrugem Criado É obrigação Espanso, tá derrubando nós Que homem Não, e tá um azé pra nós Sofrido Libertadores aqui Tentar Tá valendo um litrinho de picolinha Depois do jogo Esses caras foram campeões da primeira divisão Vamos ver o que tem esse estádio aqui Ah, que bola Eu nunca erro um gol desse Se a bola tivesse o meu zido, né? Só tem milho e uma coisa Fazer mesmo, mano, Brian Trey E foi beber Tá certo Mas você falou nós tá o quê? Nós tá errado Nós é menino pra casaço Jurador de raça, caralho Respeita Vai pro perposta, lá Eu não tô negando Que eu vou chegar afundando esse goleiro Ah, o cara me segurou Tá puto É que ela disse É que ela disse Rosa é vermelha Violeta é azul Cupido ou de saco Que você parece um tribofúvio, amigão Ah, não Nossa Vai, creda Aqui ganha mesmo do cara Nossa Eu lembro quando eu pescava Eu pescava Tolava o bundão na lama o dia inteiro Pesca um peixe Dá vontade de um jacuço Vamos lá agora Aonde? Jacu E aí meu show goleiro, você viu, viado? Depois o pezinho de apoio Eu tentei tirar dentro Não, isso Os dois aí Eu vou te contar um negócio Esse tá aí pegando a galera na unha Boa Parece eu nos campos Não, calma Ah, não Pescava mais no sul Ah, por cima Toquei de primeira O anguno No volante Que ele não viu Eu gosto de me ver no jogo Os outros dois ali Tá bem conhecido Não sei se o acampo vai derrubar Mas tá bom 73 minutos Aja coração Nossa Faz Eu acho que os volantes Devem fazer umas notas 50 Tão desarmar o jogo Isso aqui foi o Cartola Não 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 Tá Tá Tava 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 Qualquer coisa Mas tava Aqui, ó E aí o que é mais para demorar 20 anos para dar um passo calma também paciência não você vai estar sozinho deus não esse cara tá te matando na paulada e o cara que não eu e o camisa 4 que também me e até louca tá me judiando é só a latada a latada eu falo goleiro bando tudo tinha não tem ei o carai o cara é bem corajoso da linha a falar que tá marcando ó ó ó o que é pedra o filho da raparia capa cocos o um o que é isso não não e forçou cuidar de pedir olha o que após nós por cima o o o o o o o o Se a gente manda, manda por cima Muita atenção foi boa Aqui ó, aqui ó, toquei pra você passar Passa Olha aqui ó Segura a bola lá atrás aqui ó Olha o bote Que nem é o segundo jogo também, não é bobo Isso Isso aqui, vou cruzar aqui ó, vem aqui ó Ó o que eu falo lá, já cê vai Um, dois, três e já O importante é a vitória Um a zero sofrido Um deus é mais Dela Fianá 100 Isso tá louco Isso é uma música aí, ela é bem top Minha senhora Vamos ver quantas pessoas que tem Mas é um K aqui, atualizar Tem seis Cinco Deu 122 conversas, isso é louco O outro chegou nem metade Um dia sim Ai Ai Nossa Senhora Nossa Senhora Pô, sabe o que é que tem um queixinho bonito? Hum Cê sabe, né? Meu sonho, né? Uhum De coberta, primeira vez Eu faço assim, pelo amor de Deus Deixa pra mim passar a mãozinha assim, ó Pra ver se é real mesmo Pô, senão a mordidinha tem que deixar Um beijinho também, né? Se precisar analisar a bolsa no pedido Não mata ninguém É, analisar a bolsa no pedido também, né? É manso Se passa a mão no cabelo a gente tá dormindo Toca, codorna Bate Nossa Vai Cadê o bote? Saiu de lá, doido É o fim da picada Nossa Se chega no bote ali, afundava Eu tinha um esquema de baio, só eu me vendo em... Caralho Caralho Não é aquilo, é? Não, era outro local, outro local Outro localzinho Chegou e virou e falou assim, ó Você vai ou não vai? Eu falei, vai, que existência, você não vou não Hoje não Trem lá, que te contei Nem perdi, nem perdi Não, hoje não Hoje você perdeu um companheiro Oi, que ainda deixou cerveja demais na casa do Andrés, doido Menino Não, não Não é misera não, que graças à verdade não é de boa, mas de 20 dólar, não bebeu só Doido a cerveja E eu, né, eu sei... uma só Não, eu bebi, eu bebi em 50 cerveja Bebeu só Uai, e depois o bebê foi uma vodka lá, mas ele viu o grauzinho que tava me dando Se eu não sentasse que ela vai para dentro de um derrame Tá louco, não, só Não bebi, eu bebi tudo, o bebê vodê, o bebê uísse que você tava Não ia ser nem pra beber vodka que nem Se eu bebi foi bucando, foi não, viado Eu bebi, tava lá, que tiver, tava bebendo Ó, o C é igual, né, Fusca, né, que DEC aí, tá Isso aí Tem gosto de álcool, né, é o que importa, né Esse exemplo é o que importa Mas serve Peguei o nunca, sai fora Eu sou escolher, Deus, você tá parecendo um aranhão agora, sem coreto Não quer dizer lá, vou te falar um negócio, né Cada um deles lá, eu bebi um dólar de cerveja Bebeu mesmo Depois chegou os caras, tu tomou, não, você viu, você errou dos caras Os caras não trouxeram, mas você errou tudo Bobeira Triste Você foi embora, você... Ah, tá parecido, eu não errou que ela dizia, é esse também Eu te contando, eu cerrou, filho O cara cerrou tudo, bro Tipo assim, o cowboy bebê, os caras de boa, sabe O John Ó, os caras que chegou novo lá O cowboy voltou lá depois? Mano, eu cheguei naquela hora, ele tava lá, mas não Eu também tava lá, não O cowboy é esse só que é o negócio, né Tem uma festa, mas tem 7 peleia, tem que ir em 7 Não, o café ficou, o cowboy foi embora Igual, meu Você quis, você queria ficar Pera, parece compost Você é porque você queria ficar, mano, infelizmente, não deu, hein Deu belo lá, ué Ele foi embora porque quis, né Porque Toma Ô, o cowboy é esse cara, pode ir Ela fechou nem mim Boa Vamos 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 Não, é, perguntou qual que é o meu sonho Qual que é o meu sonho, ó, Miguel Qual que é o meu sonho Do que, do que, do que, do que, do que, do que bonito Não Não Não, agora sem coleta Deixa, só checar aqui, né, que eu tenho que ser detalhista, né pô meu sonho de pensar que pensa essa a pergunta bem como já vi de pé você já viu de perto o filho da desgraçada de sorte né então pra você aí ó é pô meu só um beijo se pudermos dar um beijo eu já aceito eu já tô hypábil é um beijo no queixinho que você decide a escolha é sua sempre será só que você decidiu eu aceito mas é poucas ideias né amiga não pede mais não é que não é manso assim também não é o que eu puxei de gente que não é o que passa que eu dei também nojenta em meu deus três dedos o favorito né highlight do dos alvos 23 sei e eu chegando de camisa 10 comigo não tem 23 na coluna entendeu e atores a nossa puxei o goleiro para o canto mandou no meio eu acho demais é não que ela não puxei demais e bateu no meio e bateu foi na verdade não podia nem ter mexido a questão é essa que ela ó bateu no meio da puta e aí toquei e aí tocou de novo para mim eu falei tocar né hum nossa senhora parecida e agora galera de lado agora só de quinta e sexta viu você pegou os melhores dias ela louco não tão quinto então quarta e quinta então pode é que a sexta também lá ser sábado e domingo e domingo tá curando ressaca para segundo começar se está matar hoje deu sorte até disponível para vocês que normalmente de sexta o miguelson meu som até agora mesmo custou resmo acredita eu acho que até matando porco só pode eu tô com o bot fominha e aí eu trabalho também e nós o que é tudo que eu amo e de quarta e quinta mil o galera fica mais indicado nem eu toquei só para que que ele adiantou o cabeção e hoje também acabou o jogo ou o primeiro tempo o nosso senhor o jogo vai ser que eu tava dos orgers aí quando você fez viando 2 2 2 do assistente padrinho foi Se você não beijar tão bem. Esse homem é brabo demais, é louco? Oi Renato, como é que você está? Tudo bem com você? Minha chance agora. Não, meu cara consagra meu amigo, que ela é foda. Vai! Chuta! 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 Ah não! Que isso? Não vale 6 mil. Desgraçado, seu goler do capeta. Não vou nem jogar agora não, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Oh! 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 Para ela que tem o queixinho mais lindo do Triângulo Mineiro. Qual que você queria, Dudu? É assim mesmo que você está cantando. Cês... Cês... Cê sa boca não beijasse tão bem. Outro sambinho que eu gosto é esse. É porque eu vi uma mulher cantando só no pandeirinho. Do cabelo azul? Não. Que que é pois? Ah só... Mandou um cacaca. Renato... Oi meu Deus. Oi Lucas. Cê não... Cê não respondeu a minha pergunta lá pro Renato, esperando. Queixinho mais lindo do Triângulo Mineiro. Uai... Se for mentir, cê me corrige. Não, não, não. É que eu... Lembrei a frase só. Foi muito boa. Parabéns pela sua foca. Obrigado. É um marco na minha vida. Olha esse Miguel. Esse Miguel, ela é abusada, Lucas. Ela é abusada. Entende? Se fosse abusada. Eu vou passar a grana, Lucas. O Lucas passa a ficar gente boa. Vou seguir a depois. Me liga. Vou te passar lá. Eu ando com o Eric? Anda... Luan também, né? Anda também. É. Eu ando com todo mundo. É isso aí, Lucas. Um cara... Exemplar. Não, é um cara geral, né? Um cara tipo assim... Não tem grupos. Ele participa de todos, né? Tem um grupo do meu coração. Se ele sair, eu bato mesmo. Nossa, mas aí você já tava... Eu tô com medo de chegar pra você amanhã. Não, você não. Eu sou do Lucas. Deus me livre. Já tenho alguém... Renato, pra andar uma senai doida, arrancar o cedo da canela. Forrozinho. Chonado. Só não anda comigo. Nossa, farpas. Essa é a indireta mais... Essa é a indireta mais direta que eu já vi. Se carapa, você já viu, viu? Você tá louco. Nossa senhora. É que eu gosto de um pagodinho, mano. É. E eu detesto. Que eu vejo você. Pagode é o sertanejo... Pagode é o sertanejo dos cariocas que acontecem sofrendo. Ai! Ou tem umas músicas de pagode que é só que a galera chora mais que sertanejo. De Deus é mais. Não, mãe. Fih. Você vai ficar com a bola até quando? É pra casa. É, ué. É isso aí. Ah, não. Vai tomar perdicas aí, tô em boca de banheiro ali, ó. Nossa, você pega a bola. Não sei onde que eu vou. Nossa. Nossa. Ah, não. Por que você bateu de jeito? Bate esquerdo, porra. Se der... Ó. Mataram. Assassinaram. Jesus amado. Por que que bateu de esquerdo, doido? Basta a bunda de capado gordo, doido. Amor de Deus. Regaça. Ai, Jovic. Pera. Bom, que é só nós dois que os mortos que na frente. Morto não, é os que carrega o time. Dependente de bola. Dependente de bolas. Cabeça de... De bagre. Cabeça de mamão macho. Ó, tô trazendo marcação, ó. Ó o bote no meio, boa. Ai. Não. O olheiro dele. Deus que me perdoa o reflexo dele, hein. Acho que ia ver a bola em câmera lenta. Pra catar as bolas de jeito. Caralho. Não, meu filho. Inventa, não. Ó. Qual que é mais bobo? É só toca assim? Viciou. É, Rui. Não, filho. Isso faz só uma vez. Claro que anos. Renata que tá se a gente estiver enganado. Se a gente não for memória, tá fazendo odontologia? Se a gente estiver enganado. Ou advocacia, não tô sabendo. Que segue, né? Quando o cara é fã, segue, né? Educação física, fisioterapia... Não, e se for... Se fizer educação física aí... Tá, né? A hora eu acerto, né? Ah, é? Não. Qual que é o seu chute? Dentista? Advocacia? É... Ah, não. Que jogado, cara. Tudo fica, bro. É... A educação física era uma boa. Tem um porte físico atlético, né? Não. A risada dele, ela é miota. Olha o cara. Nem eu aguento. Esporte físico atlético aí, ô... Renata, você é uma menina atleta, né? Joga vários esportes aqui. Vôlei. É... Handball. Ganhamos, cara. Glória a Deus. Mas o forte dela é o truco, viu? O esporte dela, viu? Tirei campeão de sanguatário no truco. Fiquei sabendo. Você tá doido? Deixa eu ir aqui no Instagram aqui... Como é pra ser campeonato na bosta, hein, fi? Não... Não, tá não, hein? Tem que ganhar uns 5 ou 6 jogos? Não, acho que ganhar todos. 6x3... Não... 6x3 não, né? É... 6x3... 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 12x18... Com mais... 6... Não, com quanto vai dar, tem? 6... 7. 7 pontos. 18 mais... Ó, 18 mais 5. Passo direto, não vai pra 24... 25? Ok. Então... Dá pra perder só mais um, então, cê sabe, né? Uhum. Ou empatar duas. Ah, logo começa. E eu aqui... Vai jogar só com a preta que tá dando sorte, hein. Que... Cê tá rindo aí? Rota na sua. Não, de novo. Ai, ai. Será que a Frambeca tá aberta essas horas? Tem nem Frambeca ou mais, fiquei sabendo, né? Que é bosta. Sei não... Tá aberta mais não. Não é por causa da corona, não. É porque eles já fecharam, já há muito tempo. Ai... Te contei de que eu vou morar ou, Miguel? Contou. Aonde? É daquela menina lá. Uberaba, né? Que eu falei, né? Uhum. Mas Uberaba. Tem que saber o endereço de quem mora, pra morar do lado dela. Nossa senhora. Deus é mais. Que pariu. Nossa. Deu certinho ainda. Eu bati pro gol. Ó o macaco, ti. Ó. Sobe, faz. Vai. Uh! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que não! Não, você viu? Eu tô aqui pro bot. E eu tô com o outro primeiro. É... Jogadaço. Jogadaço. Ó, ó o toque. Nossa. Isso é uma pornografia isso aí, hein? Pra fazer com os caras não. Hum! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dodô. Tá bom. Uns 59 minutos. Dá um corte. Nossa, faz. Faz! Ah! Passei da bola também. Deve ser angu. Atualizar aqui, mandar um K aqui, né? Vê se... Com as pessoas que tem. 6. Como é que é a nossa vida, Miguel? Você não... Tem pouco de verde, cara? Ai, mano. Tem quanto é que eu te vejo? Uns dois meses? Dois meses. Dois meses. Nossa! Trombola de cabeça. Nossa! Ui. Deus é mais. E aí, pra essas crianças aí, isso aí. Nossa, saudado dentista, ao meio dos tiros. Cuidado dos meus dentes de 12 anos. Os dentes também, os dentes também de cavalo, foi um casório, né, dentista ali, né, ficar cuidadosinho do dento do cara, cliente fiel, né, fi? Trocava não, trocava não. É, essa música é maltrata, né? Seu Deus é mais. Isso é dano, né? É, você machuca a galera, meu. Deus me perdoa. Nossa. Ó. Caralho. Não, se não for campeão que eu até chora na live, eu choro. Se não for campeão, eu ligar a câmera. Ó, 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 pra você ver o que eu tô falando. Se não for campeão, eu ligar a câmera. Nossa, que bomba. Passa, 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 passa. Caralho, os dois de te marcando. Você é louco. Aí, deu certo, hein? Esse aí vai chegar fora do C. Nossa, ele é o corte. No, aqui, aqui. Ai, que lindo. Caralho. Calma. O ovo ganhou, ai. Ah, nossa. Passa atrás. Nossa, que bola. Uuuuh. De fazer. Nossa. Nossa, de perna esquerda. A perna aqui não é a boa. Coloca a perna ali, ô. Vai, perna, bola, tudo junto. Ô, o do cara vai fazer ligação ou não? Correto, ó, pô. Eu quero fazer ligação hoje pra alguém. Você quer fazer ligação? Eu quero fazer um nojo. Toma. Que nojo, despasse. Ah, goleiro. Um goleiro, filho do aneco. Quem que nós liga hoje? Escolhe uma pessoa aí. Sei, não. Eu escolhi ninguém, não, cara. Não. Tem quem? Você quer ouvir descontato aí, ó? Ô, deve ser, manhã. Quem bota com a boca toda mordida aí da boate, né? Eu não, né? Uuuuh, que golasso, canetinho e tudo mais. Quem bota com a boca toda mordida da boate, né? Eu não, né? Quem? Quem bota com a boca toda mordida da boate, né? Eu não, né? É, eu sei que você tem que dar pra ir boate, não tem? Tem de menor que não tem. Vem com desculpinha, não. Ai, eu te quebrei tudo. Mas tem aí, boate menor, agora eu te quebrei tudo também. Ah, tem aí não, que eu não sabia. Sabe isso, um cara que eu te contei. Não, pra acabar com isso, como é que eu saio de casa? Tem corona. Ah, não. Eu te rebentei todo. Aqui, aqui o povo tá pouco se fudendo, né? Eu te rebentei todo. Não, mas eu te rebento mais. Eu não tô saindo de casa agora. Não, não, fatale. Turn the fuck. Ah. Beleza. Era só um espaço. Não, era só tu dominar e mandar pra você, oi. Sem barulho. Passa, mano, golaço que eu fiz, né? Caneta no cara e caixa. Tô achando que eu vou ligar pra alguém aqui, deixa eu ver quem é ali. Deixa eu pensar na pessoa aqui. Pessoa que vai levar na brincadeira, é claro. Pô, eu liga pra Renato, mas eu não tô num... Não, não era teu número 10, mas eu uso... Já é um menújo lá, tem que ser uma pessoa daqui. E eu não ia atender que eu conheça a fera. Vai entrar aí ou eu vou ficar conversando aqui com o Mati? Eu vou entrar. Vai, aqui, voltou. É hora do show. Ó, sempre que eu te procuro pra mim achar. Boto fé. Agora eu vou jogar só de preto com o vermelho, viu? A Red Bull trouxe nós. Caralho, que freio que os moleque tá, parça. Lá no Brasil? Não, aqui. O Bace. Quem mais? Sei, não. Não é só o do Bace. Certeza, não. Acho que... Acho que eu tinha me chamado. Ah, não é. Olha lá, uma até cara. Não me ofereceu, velho. Não, hoje não. Tinha compromisso com o meu público aqui. Prioridades, né, Maurício? Ó, trauma. Se eu devolviu com forma de tratante, tratei que tem que cumprir, né? Vai ser amanhã chamar aí, amanhã o Padrinho escapa. Amanhã que pode, não vai ter nada. Aí é triste. Amanhã nem que seja... Nem que seja só eu sozinho de fora, Sankar, sozinho pra amanhã. Mas você não ia fazer outra amanhã? Ih, mas... Deu um errinho ali, né? Queria ir fazendo domingo, mas domingo é triste. O cara acorda todo dia na segunda morto. Ai... O cara não que deixa... Esse cara não deixa o bote chutar, mas é pra isso que não é ganho, né? Não é egoísta? Vai pra correr. Ih, passei voado aí, ó. Vai pra pro segundo poste. Eu tô no primeiro. Ah, no segundo. Nossa! O cara cortou na hora a gaça, ó. Vai, cegueiro. Sentiu pressão, né, bote? Beleza. Tá certo. Carplay. É. Ai, 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 ai. Que vontade. Bolão. Cadê o meu... O meu centroavante? Batinho no canto, fechado, e eu... Começou o cara tá mamona. Ganhou? Nada, né? Passando hard. Acabar lá, vou te contar o que que o treino lá rolou, lá. Vou te contar aí. Ficou com medo, medo. Vou te ter saído hoje. Que bola, meu amigo. Nossa, como é que eu... Como é que eu não sou... Nossa. Ai. Como é que eu não sou do meu assistente? Olha a bola que eu dou pro meu centroavante. Pelo amor de Deus. Sou carada. O cara tá com o mel na chupeta. Nossa, mas... Que isso? Ou. Vou mandar pra dar rebote, se acho que Deus quiser. Eu acho que não vai pegar, tá? Muito não, hein? Se acho que Deus quiser, chutei. Deus, é, mas eu pertei ali um ainda pra ir ali rasteira. Essa bola caiu do nada. Passou perto do gol, pelo menos? Passou. Não sei. Você que tá vivendo aí, não sei. Futebol americano. Tinha feito o touchdown lá, o treino. O gol. Sofrendo. Vamos fazer o gol primeiro desses caras aqui, que eu tô com medo de dar zebra. Que bola. Ah não, Miguel. Olha o goleiro. Fica de burro. Bate. Isso. Que bola. Erra não, soube. Tranquilidade. Freude. Too cold. Too cold. Vem tranquilo, vem tranquilo. Mastico. Too cold. Mastico que o trem vai vir na pancada. Três o erro. Ah. E aí, cara. E aí, cara? E o bro que hoje é isso? Oua. O quê? Ah? Nossa, o cara é... O cara é essa de cabeça sozinha e Deus é triste. Um jogo importante desse ainda, hein? Calma, calma. Ó. Eu ia nem tocar no seno, eu ia tocar no bote, eu tava lá embaixo. Deixa eu pedir a bola aqui, ó. Um, dois. Ah, eu tô no bote. Nossa. Hum. Eu sinto falta de você. Hum. Essa aí machuca. Caboclo. Debrisinho do Neymar, hein? Toca no bote pra ir mandando em mim. Nossa. Nem pediu. Mas foi pra você, tá bom? Ó, ó, ó. Tinha que ter tocado. Cara, meu bote respirou, hein? Calma, agora eu vou esperar. Você labrou no volante que eu peço. Ou você pede. Vem com o Juliano. Eu não vou saber. Vem me acostumar. Que regaça. Vai calmar. Hum? Essa música aí machuca demais. Sem seu carinha, amor. Ai. O Jorge Matheus já tem... É o Jorge Matheus que tá cantando essa música, né? Não. O Henrique e Juliano. Hum. Não, quer dizer, outros também. Já tem as músicas machuca. Não tem que cantar assim. Não tem que cantar assim. Não tem que arrebentar o cara por dentro. Hum. Rasteiro. Vou mandar pra você, vai, vai. Boa. Vai partir pra cima. Vai dar o carrinho. Olha aqui, ó. Vamos. Vamos. Porra. Tô com o caralho. Ai, porra, sério. Ainda faz de conta... Nossa, esse amarelo é Mendonça. É, se você for no show dela... Não, é, se você for no show dela, tem que levar um lenço. O senhor já foi, hein? Graças a Deus. Eu não sei se eu gravar a desinterrida, ou... Eu fico trigirinho ter ido. Oi, a música se vai cantar. Você tá louco. Ela não canta, na verdade, ela não canta, não. Ela conta pra nós o que a gente tem que fazer. Ou o que a gente fez de errado. Preciso. Nós começamos. Eu não sei. Eu tô fazendo falta. Eu não sei. Eu não sei. Chega o verão. Vamos fazer um 3 agora para esses caras que estão de novo. Dá para fazer 3 facinhos mesmo. Vai se rolar em mim que eu vou trocar. Olha agora. Ai. Nossa. Calma. O cara não chegou a perna, brother. E apertei. Que bola. Vai bater no cano do goleiro. Ah não. Nossa. É para ser campeão. Não. Depois da defesa o goleiro merece. A luva de ouro do campeonato. Tem. Silber no goleiro. Olha lá. Fé da puta. Não tira para fora não. Manda certo. Olha. Ah não. Tô medido. Olha. Que jogada. Que jogada. Entordei o cara todo. Coitado. O capitão né. O capitão. O capitão. O capitão. Ó. Emisão de jogo. Nossa. Você mandou em cima do goleiro. Fé da puta. Vai. aqui indo aglomar. O capitão. O capitão. O que será? Vai lá, é a gente. Aô, Luísa. Cé demais. Isso é uma honra ter o doutor Jai como meu avô, hein? Hoje em novo. Consulta de graça. O cara tá zoião e enviado. Na neta dela, tô com zoião. Tô brincando, cê me veio, eu ia mandar um abraço. Ô, mas cê sumiu, cê vim aqui todo dia. Nem que cê tomou um café aí. Bate! É, esses caras... Fazer um centenário de comigo. Não, isso é que era pra ver pra você. Não, isso é que era pra você. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. na prosseca do campo vai tocar de primeira na verdade ainda não é em cima a nossa secai como é que eu fui faz o carro os carros é igual nem maior que caindo que o cara do meu menino nem nao vou entender na vela se o seu menino é o meio meio messi toma pancada pra cair ali fi tem que ser uma pancada em pancada coitadinho nossa os goleiros podem entregar a luva pra ele o cara mereceu o goleiro catou de 45 mão trocada olha a nossa era passando na frente porque treinando sacanagem você pegou o gole eu fiz dois gols né eu fiz dois gols né um bot um bot fez um eu fiz um fez um faz dois então mas mas a 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 mãe não contou mano não não de coreto né contou um salouco mas ela tá com lá proje 10 foram já de 10 de 20 por ano tava com 18 e 17 quer dizer não não aí machuque eu tô por dentro aí quer ver a bomba a bomba que com a onda mandou que não é hoje nesse hoje é cedo mas sabe o que eu falei nunca vi antes bem que eu já vi não tivesse na sentia esquenta na quinta cestinha eu gosto de gol nesses gols energias mesmo você gosta para os daqueles do campo né é o que eu já fiz não tinha rede o que eu fiz tristeza que a bola vai lá no fundo do mato que tristeza a lei a trombada de carreta meu filho cara a gru surto no zé do homem nossa se as boas chegam lá o fio é foda o bolo não guarda o pé do bote o cara é meu filho contrata tremendo que pancada que seria vai que zagueiro os caras têm também meu amor de deus só os caras tá ganha dois nós começou ai não se eu não ganhou a outra não contou lá nem os caras que fazem esse último tem que quebrar isso os caras faz isso os caras da partida só a pari capa coxo quanto derrota de um negócio aí quem lhe cara aqui também dá tiver 0 a 0 cara quita o cara tá ganhando o que ela tá ganhando fazendo conta de fazer lá tranquila os caras que não da vitória não dá tipo assim enquanto eu não perdi nem ganhei e o cara contra derrota em seu controle cara o cara que esse que tava no esfolado na boca eu acho que tá bom de capa do gordo confio no cem ou a calma a calma cadê o trem ou alavanquinha aí pôs para o lado e bate não 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 Não, mano, toca Vai tocar no... Ah, nem É foda, velho Agora ganha a partida Os caras vêm... Ah, triste, um gol, tomou um gol desse, credo Tomar mais uma pra pegar o caminho de casa, três Puxar a próxima, perder tempo que não Agora, hein, passa, passa Não, foi mal Demora aí As cartas tem volante, é foda Ele vem tocando bote Credo em cruz Deus é mais Porra Merda É um Dudu Aí, cara empurrando, doido Foda Dá uma sugada aqui Chancelador teve, né, de empatar, meu Futebol é foda Triste demais É louco Pode passar que isso é mais rápido Olha lá Parece que é os caras controlando a bola Acho que não tem como Se eu não me encher no saco, mano Não pode deixar a bola sair, mano Não é fácil Se você não me encher no saco, mano Não pode deixar a bola Não pode deixar a bola Não pode deixar a bola E se eu não me encher Você até sofreu a nova Sem casa O bote fica só olhando 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 Desgraçado esse volante O volante é chato Nossa, é o mais burricido que existe Tem um cor no mão, não sai nem entrando Deixa eu ver Vou atualizar aqui Quantos que tem aqui Três 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 Sabia que os bote é tudo 5-5? Você sabe que os bote tudo é 5-5? É? Olha na live, os bote tudo 5-5 Sim de 3, sim de perna ruim Até zagueiro Todos nossos, todos Só não vi o goleiro, mas todos os zagueiros Todos os caras, é 5-5 Segura Ele tá voltando Não adianta, tem que fazer outra jogada Ele tá te marcando os dois Ele coloca o boy pra aproximar em cima de mim Pra fechar e coloca o cara pra em cima de você Foda Selvima E alguém para amar Deus é mais Nossa, se eu não abrir a perna Por nada, cara Ela tá impedindo também Ó Pegue essa aí Pegue essa, vê se dá com pegar Acabou Eu tenho um sorriso Paraíso, vem comigo pra gente ir dançar Olha lá, um bote Parece não, parça Isso é horroroso Paz e amor É o que eu quero É tudo assim? Passa Tô te vendo no mapa, pode ir Toma Toma Eu não podia salvar o MN Não podia Você ir? Uhum, vai Cara, pôs o corpo todo na frente Peraí Que? Nossa Que bote, hein Vai lá, vai lá Fingir que eu vou tocar Faz Vamos 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 Quem desiste É o caralho Sobe no segundo nadar e mata pro fundo do barbante Não, eu só toquei, porra Tem um que perde nota Também Né Tô com oito ponto quatro Eu também tô Mas tô falando no volante desse Ah, perde Ah, tá louco É o cara, velho Cara, dá um carrinho Leatório desse, velho Ah Quer ver? Espera, não vou pedir, não vou pedir, calma Não pedi, velho Manda pra seu Da puta Aí, ó Agora pode Pera Eu tô muito cansado Vai ter que tocar em mim e fazer articulação Nossa Machuca Atrás, bote Fecha ali, zagueiro Caralho Olha lá, quer ver? Nossa, velho Que pressão, doido Mandar os caras morder em cima deles Pra ver se eles tomam Aí, ó Boa Não fica muito atrás, senão Boa aí, ó É agora, Miguel Passa, Miguel Vai, Miguel Nossa Você tem que bater Faz 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 Porra Toma no cu Toma no cu Porra Toma no cu, velho Que jogo doido do céu, mano Vai ter que haver um jogo desse 3 a 2 Caralho Vamos com calma agora Que Ou Quero jogar recuado Não, deixa eu ficar só Nossa, deixa eu ficar só atrás Esse teste, é mais rápido que eu Se você pegar a bola E eu lanço pra você Não, eu lanço pra você Eu tô cansado pra caralho Se eu der um pico, eu morro Aí, ó Agora, na final, eu vou subir Vou carregando você Agora, aí, o que, ó Ó Ai É o gordão O mamute Marcando, né Um com calma agora Tocando os bot O jogo é nosso Quem tá fobado é esse Já pedi, pede, ó Nossa Não, cuidado Filho de uma puta Você dá o pente ali Eu te mato Nossa, toma Quase que eu perdi a bola Nossa Vai ter que Fizer a jogada aí, bote Ó, ó, ó Ó o bote no meio Isso Bate, bote Por que que não bateu? Eu apertei bolinha nessa porra Do lado Tô no cu Nossa Tentei matar aqui Fim, pode ser agora Fudido E coloca esse aqui, ó Os caras Os caras morderem lá, ó Os caras vai sair de trás Não ficar muito recuada Aí, ó Vou esperar você Eu tô morto Eu sei que vai fazer esse gol Você que vai fazer esse gol Tô morto, mano Ai, se você Se você tá morto Imagino, então 9,2 minutos, hein 1 minuto Agora, hein Que segura Dentro da área Toma no cu Toma no cu Sai Isso Que virada, bicho Que virada, mano Eu não acredito que vai virar essa partida Acredito que vai virar essa partida Três assistências, minha Você tá louco Não, velho Você tá louco Doido Nem fudendo Isso, vídeo overall Boa Quero chorar Seu tempo que for Eu vou mostrar você voar Bater nas suas asas Só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer a noite Caralho Bater nas suas asas Pra longe Onde você vai virar essa partida Primeiro Vê que não aparece lá em cima Você tá vendo lá, ó Projet 22 pontos F Ou Depois dessa virar que não deu Que eu acredito em qualquer jogo Que nós já perdemos de 3 a 0 Eu acredito Nossa, não vai virar Nossa, não vai virar o Atlético Mas Descende Eu acredito Tem uma pessoa Vem com nós Escreve no chat Quem que é Pelo amor deus É o C.M.A.D. Se for você Você me fala Curioso Quem que é a fiel, né O fiel que tá vendo Tem mais uma pessoa O fiel Não sei quem que é, não Aí eu sei mais outra pessoa Porque ainda tem que ver Quem que vai Dando no comentário, né Tem 3 pessoas Tá falando aqui Tem hora que entra 4 Tem um que tá saindo e entrando Toda hora Não sei quem que é, não É eu Ah Então tem 2 Você gosta de tal ou não? Não Então tem 2 pessoas Se xing com nós Não sei quem que é, não Agora eu entrei Agora deve ficar 4 Então Eu também só nem entrando Toda hora Chegou Chegou até 10 pessoas Chegou 11, meu filho 11 Tá só bom Comentário Aquela hora Tá só jogando Só conversando Pô, menino Tá aí louco É 4 jogador Viu, foca Passa Pra passar Dá Ah, é o compad Meu compad João Vitor Um é meu compad Cara, sabe quem que é Você quer Cara, a gente boa de mate Apresentar ele Só que Você não vai gostar deles Um problema Ele é Botafoguinha Mas de resto A gente boa pra caralho É nada Torce para o Madrid Vamos Tá mais perto do título Agora tem 5 pessoas assistindo Perna esquerda Abençoada, hein Meu filho Eu vou narrar aqui Galvão Vou ir narrando Vai jogando Tinho adversário Jogando tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo Chico Abra em cima Olha como é lindo ver um FIFA Demais, compadre Bateu de foralha Passa Não é demais Pés não passa não, compadre Vem que ela vai ganhar esse título Que pra você, compadre Vai ganhar esse título Que pra você Que confia Tocar a banda Do Dudu O caminhão de estrela O capitão pegou Tocou No Miguelzinho O Miguelzinho Foi pra além de fundo Na hora H Foi cortado Mas fica a bola Cortou O zagueiro desarma O time adversário Saindo jogando Vai chegar na marca de 10 minutos 1x0 O jogo Começou com um gol rápido Vai fazer a regulação Tocou Lindo lance Em cima tem Preferiu ir sozinho Bate Olha atrás O bote O bote Preferiu Bater Pou Cotinho Tá mais Tá mais perto do título Porra 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 Eu tô louca Eu tô louca Essa musica Nossa senhora Sai no jogo Miguel tá passando Miguel tá passando Tocou de 3d do lindo lance Miguel pra além de fundo Vai pra cima da marcação Vai pra cima dele garoto Tocou no meio Preferiu ir pra ele no meio Tocou Bate esquerda Bate esquerda Em cima do zagueiro Que narra bem Que é o gol Vão boiando Louco Tem futuro Tem futuro Fox Sports Igual o que vai chamar Lá vai o time adversário Vai trocando no meio Abra no volante Tenta fazer a regulação Volta pra trás Time Tenta achar um espaço Time Da Fenasce Tá marcando muito bem Tocou errado Vai ser jogando Miguel Pediu a bola Mas antecipou o lateral Vai sempre o jogo Dá o toque O time O time avança Toca em cima Ó o Miguel Viu o Dudu passando Ele vai fazer o facão aqui embaixo Lindo Passe pra ele Lá vai ele Fez o corte Tocou Lindo Lance pra ele Olha atrás Tocou Bate pro cu caroto Goleiro cata Aí Aí O cara Saiu Combo Tequim Do Gustavo Lindo Bate pro gol Claro né Compade É que é É narração ao vivo Jogo ao vivo Show ao vivo Também É DJ ao vivo Aí Miguel Lá vai Miguel Abra lá em cima Linda virada de jogo Já domina Dudu Castro Tenta achar espaço Fica sem Tenta pra ele de fundo Deu o corte Acho o Miguel no meio Linda Olha Pode até bater pro gol Fez triangulação Bate pro gol Mano Sentei esse cara aí Tem que ter um na frente Senão ia ter endereço Tava além de fundo Tocou embaixo É tudo ou nada Desarmado na hora H Recuperou novamente Na última aniversário Tocou Não filho Que tem zaga Caceta Bicho Lançamento Ficou com a zaga Sai tranquilo Prefeito Tocou embaixo Olha o passe Lindo o lance Vai na velocidade Na jogada Que é a boa Miguelzinho Prefiro pra linha de fundo Bate pro gol Goleiro Defendeu Eu pensei que você ia cortar Véi Você ia continuar Cês não Capontinho Vai pra dentro da área Vai dentro da área Ah merda Desgraçado Tentei correr rápido Vamos chegar na marca De 30 minutos Skol A cerveja que desce redondo Corote Fenacen O sabor amargo do ciúme É Fenacen 2021 A gente se encontra lá Sangotardo A terra da cenoura É o último aniversário A terra do café Boa Matutina Terra do morro Vai Lançou Lindo o lance Pode até passar Tocou Que bola Desarmo na araca Recuperou Qual é a bola 1-2 Lindo o lance Vai Miguel Vai pra cima dele Vai pra cima dele garoto Ah não é um goleiro É a boteca do Gustavo Lima Aí no fundo Leonardo insistindo Ah vai Tentou Lindo o lance Tocou no meio Vai Que pau Você viu que intenção era Recuperou Toca no bote Toca no bote Recuperou Ó o Dudu Passou Lindo lá Só segura Meu cara do carrinho já Vamos fazer o terceiro gol Aqui Eu tô com medo de jogo Esse aí nas abril Dozeiro rápido Olha lá Ó Ai A boca também Bateu 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 pra fora No lançamento Ficou cara a cara Mas o goleiro cresceu O Miguel recupera Tocou Tocou Ó o Dudu Recuperou Viu o bastardo O Miguel Lindo o lance Lá embaixo Pode fazer Tá chegando O perde Acabou o primeiro tempo Contra-ataque Do time adversário Põe na frente Chega Zaga Não quer saber de brincar Cadê 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 Põe na frente Pra correr Timidez Que joga no contra-ataque Puxou pro meio Viu o Dudu no meio Lindo o lance Vai fazer Tocou Vai fazer Bate Aja coração Tocou Lindo o lance Tocou no meio Pode ser agora Era pra você Viado Tentou Ganhando o corpo Acaba o primeiro tempo Jogo equilibrado O jogo onde As duas equipes Teve chance Mas O time Da Fena Sem Como se pode dizer É A oportunidade que teve Eles Fizeram os gols Né Acho que importa Será que vai ser o primeiro título Da primeira divisão Eles que Já chegou na primeira divisão Sem ser rebaixada Nenhuma vez Não foi rebaixada Nenhuma vez Em bicho Que massa Foi mano Da caiu já Chegou na primeira divisão Sem cair Meu filho Depois que caiu Exato Começa o segundo tempo De muito jogo ainda Se ele ganhar aqui Ficar as duas partidas De ganhar o título Ó o Dudu Tocou Prefiro fazer um dois Já viu O Miguel Tentou Desarmado Lá bate o meu adversário Passou Impedimento Lewis disse Que tá legal Puxou embaixo Lá vai na linha de fundo Glute Gazague Não quer saber de brincar Pra pedir isso aí Passar Por cima Ó o cara Travou eu Fé da puta Tira o zagueiro Ó o Domine Domineu Errado o Dudu Contra-ataque Adversário Tá com o corredor Lá embaixo Vai pra linha de fundo O zagueiro Vai fechar Tocou atrás Lindo lance Bateu de esquerda Bateu em cima Da zaga Tentou Ela bate o meu adversário Recupera Recuperou Car na cara O goleiro Bateu pro gol Defende O goleiro Paga pra geral Ali Briga com a zaga Manda ter atenção E chega Cruzamento Do goleiro Que que é isso Que que é isso Amigo Quem é uma deferta Da outra Cruzamento No pé no poste Tira a zaga Lá para o último adversário Vai fazendo um dois Ali Vai tocando Lindo lance Tentou Lindo de fundo Tocou no meio Olha o meio Na intermediária Tira a zaga Tocou a bola pro Miguel Vai chegando a marcação Tentou desarmar Ele recupera Desarmar Na hora H de novo Ó o último adversário Subiu a linha Só tem os dois Zagueiros atrás Time todo Campo de ataque Vai ser um último adversário Ó o último da Fena Sem saber pra marcar Fecha Fica sem espaço Olha pra trás Prefiro tocar no meio Chega Dudu E não quer saber de brincar Aí agora É a chance do Miguel Põe na frente Ninguém pega Aí ninguém pega Põe na frente Na correria Na hora H Ele tem corpo Põe pra linha de fundo O zagueiro chegou Vai tocar na área Vai tocar na área Cruzamento Tira pra lateral O cara puxou De todas as formas Incríveis aqui Miguel apela Fala se que é a camisa Depois do jogo Cruzamento na área Não sei não É a chance do time adversário Pode até fazer Tocou no meio Vai fazer Bateu Fumeou Bateu Impedido Fumeou O cara pediu Acaba a discussão Ali O time Os próprios jogadores Do próprio time Se discutem É agora O time só fica com a bola O time adversário Vai ficando com a bola É complicado Vai pra linha de fundo Fez o break Voltou pra trás Desarmar na hora H Só que não Lá vai na linha de fundo Desarmar Descanteio A torcida joga junto O time da FN Jogando fora de casa É tudo ou nada Eu sei Tô te vendo Tocou Fechado Zagueiro Não conseguiu chegar O goleiro Conseguiu fechar É isso que importa Vai tentar bater Fechado Creio Eu Bateu Fechadinho Tira Zague Não quer saber De brincar Cadê você Toma Toma Que eu toquei O cara da arma Lá vai Vai tocando no meio Vai chegando aos 70 minutos Tá impedido Camisa 5 2 a 0 Ganho com o couveio puxado O juiz disse que não foi nada Se jogou Lançamento pra frente Chega Zagueiro Não quer saber De brincar Pode passar Que bolão Dudu Pode ganhar na corrida Chega Lá vai na voadora Que um adversário Uh Recuperação Lá vai puxando pro meio Toca lá embaixo Vai fazendo aquilo 1,2 Maroto Tocou Tem do lance Pode bater de esquerda Pode bater de esquerda Fecha o cachorro Vai com a viúva Go 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 Fica mais perto do título Só depende deles Só depende deles Recupera O Miguel de novo Já vai tentando 77 minutos De jogo De jogo Falta exatamente 13 minutos Pra acabar o jogo Recuperação Recuperação Vai tentar sair jogando Corajoso pra sair jogando Fechou lindo o lance Tocou Linda bola Bom Miguel Faz o quarto Faz o quarto Fecha o caixão E larga a viúva Fecha o caixão E larga a viúva Vamos Vamos Caralho Vamos Porra Ah mano Quer ver? Não, não, não Sacanagem Esse cara tinha feito Isso é triste 4x0 Fiz aí Isso é triste Na verdade Boa Vamos Vamos 19, 20, 21, 22 Senão tem ganho as duas partidas Vai ganhar as duas Vai ganhar uma e matar uma É Nossa senhora Gente do céu Todo drama Todo drama é pouco Pra esse time Guerreiro Aguerrido A dupla de ataque Os maiores ídolos Da história do clube Jogando junto Caralho Estou Vendo Show Essa dói Ela se machuca Como você está Vem cá Comparte ainda Quem mais que está aí Galera Fala pra nós Quem mais que está assistindo Quem mais que está com nós Comparte é um Tô aqui mano Tô aqui Aí comparte Vendo a ser campeão Confira em nós Essa música É pra Luísa Luísa pra você Você não fala O que você está Luísa Vou te mandar um cacar Pra atualizar Tem quatro Quatro Agora E eu João Vítor Eu sei Você está vendo Tô Tem mais um Não sei quem que é não Será que É o seu Renatinha Ou não é Acaba com o Barcelona Boa garota Quer ralar a Madrid Vai ganhar Não vai ganhar Vai começar o jogo É tudo ou nada Apito o árbitro São 90 minutos De muita tensão Tem que ser querido o clube Passou por vários momentos difíceis Mas tá aqui pra ser campeão Tô com medo De te procurar Recuperação Ó o Dudu passando Faz o facão Só me fala Onde você está Contra-ataque Contra-ataque Puxou pra baixo Pode bater de esquerda Defenda o goleiro Cruzamento na área Sobrou Bateu Sobrou de novo Salve o goleiro Cruzamento na área Uh Pede 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 Aqui Não queimada Ele não manda forte Não É tudo ou nada Uh Vamos esperar se tocar Vamos esperar se tocar Boa Boa Pede Ó Olha eu Pede que eu vou passar aqui na ponta Passei Bolão Tima adversária Nossa fé da puta Tima adversária Vai jogando Vai trocando a bola Como O Barcelona gosta de jogar Faz o break Vai tocar lá em cima Toca no meio Lindo passe Vai saindo Vai saindo pro jogo Tranquilamente Vai chegar a 12 minutos Do primeiro tempo Lindo lance Tudo ou nada Lindo lance Caramba Tocou errado Agora tava o time do Barcelona Ganhou Mas não tem ninguém com ele Lá vai o time adversário Vai tocar na bola Mas O time adversário tá jogando calmo Não quer afobar Jogando fora de casa Lindo lance Tocou embaixo É tudo ou nada O time já tá vindo Ó o Miguelzinho Passou Na hora do passe Desarmar na hora H Aí fica complicado Aí fecha o jogo Preferiu já abrir embaixo Fez um 2 Passou embaixo Vai bater pro gol Gol Do Barcelona No 1-2 ali Na frente da zaga Tem que ter calma O time da Fernanda Já virou o jogo mais difícil Existe não Linda Tocando embaixo Linda bola Nossa Bot Consegui escolar Esse aqui pra mim Bot Mano tem 20 Cara parece É porque eles jogam Tipo assim Agora é só tudo É que a gente tem que fazer O gol rápido Agora não tem ninguém Desa Aí ó Olha aqui Linha de fundo Cruzamento na área Sozinho Sozinho Tira Se fosse um futebol Esse é pé alta Certeza Bateu pro gol De endereço Saia Goleiro Recupera Miguel pediu Ó Ó Põe pra correr pro Dudu E ele vai pra linha de fundo Viu Miguel Viu Miguel de novo Olha o bote Olha o bote Olha o bote Ah não Tem que ter calma Tá a mãe da criança Virou o jogo lá em cima Mas sempre o jogo Tranquilo Mas é pra eles Tocou Nossa Pô vocês toquem cima dos caras Vocês imbecil caralho Ah vai Mais um dois Uh Recuperação na RH Toma Espera passar Tem do lance Do Luka Pênalti Pênalti Penalidade máxima É tudo ou nada Vai correr pra bola Dudu Correu Bateu Gol Caralho Gol Sim É Da fé na 100 Vamo Caralho Vamo Tími tá muito focado A torcida grita Meu Deus do céu Ô pode tomar cuidado com essas laterais Nossa que é fraco Pode pedir a vó Quase eu mostro com a narração Com o padre Lindo o lance Lá vai na linha de fundo Põe na frente Pediu falta Abriu a caixa de ferramenta aqui Leva amarelo Ninguém segura o garoto Ninguém segura Ô Aqui ó Segura Um, dois, três Mandei Nossa Houve desvio no meio do caminho Pediu Miguel Tá nos seus pés caroto Tá nos seus pés caroto Nossa senhora Com a música de fundo Tá tudo emocionado Lá vai pro camisa 9 do Barcelona Vai pra linha de fundo Tem um acompanhando Fez o break Puxou pra trás Tocou no meio Miguel passou Recuperou Fez a falta Foi só na bola Recuperou Dudu Perdeu novamente Tocou lá em cima Fica sem espaço Olha o time Bateu Gol Do Barcelona Recebeu Deu a chapada Que golaço Nossa Essa aí foi triste Deu a chapada Ali Conseguiu fazer o gol E agora O Barcelona faz dois A Fenacen Fica com um Team Fenacen Passou por cima Olha o Dudu Lindo o lance Fez o break Tocou Olha no meio Olha no meio Desarmado Esses goleiro O que a gente já pegou De goleiro A gente tem que contratar Ali Nossa A gente tem que contratar Os goleiros E depois Esses goleiros Não, já tem o goleiro Pior Esse goleiro A gente tá catando Ainda A gente vê os outros Olha Tá aparecendo o goleiro Da minha dezoito É dezessete e oito Um chute no gol Um gol Campeão, cara Você é campeão É É É Vai pra time dele Você é Nascen O estádio tá lotado Todo mundo quer ver Esse marco histórico E eles que Lutaram Estão lutando O jogo não acabou Tem mais 45 minutos É emoção Até o último minuto Depende De chutar Pra frente Já começou Com o homem Totalizar aqui Já começou Com o homem Pega a bola Lindo o lance Faz um, dois Tentou Recuperou O time Adversário Vai fazer um, dois Vai estar tranquilo Um, dois Ali Tocou errado O Miguel se recuperou Viu em cima Lindo o lance Olha o Dudu Lá vai Dudu Que vídeo Era não ser que a gente Tenta tocar Né, nem mim não Lindo o lance Abre no lateral Passa Passa, garoto O cara me quebrou Todo aqui Tomando com o dedo Acho que vai agora Ó Mandei Chuvejinho Bate pro gol Garoto Bate pro gol Bate pro gol Spalma Recuperou Deu de ombro Meu filho Que isso Deu de ombro Ai Um, dois Passou o bot Lindo o lance Nossa senhora É pressão até o último minuto Passou Lindo o lance Nossa, toquei Essa porra Essa tua recuada agora Todo Até o central Não tá subindo O bloco subiu Ele tá marcando o nosso passe Toca no bot Toca no bot Toca no bot Faz o gol Faz o gol Faz o gol Faz o gol É To Jordan Troca de passe Que visão de jogo Do Miguel Ele viu o jogo Passando ali Livrezinho E que jogada Tocou por cima Lá vai Fez um dois Zagueira Recuperou Aqui não desiste Tocou no Dudu Lindo o lance Dudu Faz, 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 faz Faz o gol Falta mais um Se não importa Esse aqui tem que jogar o outro E tem que ganhar Mais dois jogos Só Esse aqui mais um Segura Toma Toma Bate pro gol Bate pro gol Bate pro gol Bate pro gol Gol Que passe Que passe Que passe Sustenta Sustenta Outro patamar Outro patamar Os coringa Da Fena 100 Como é que vai fazer Pá Deu a bola Miguelzinho Passou o Dudu Olha o Dudu passando Lindo o lance Ele viu Ele viu Mais um Guarda mais um Guarda mais um Guarda mais um Bateu Traba no RH Vamos Faz a volta Miguelzinho Pra levar o amarelo O juiz Já disse que foi A segunda dele São quantos jogos Pra ser campeão Tem que ganhar Uma ou empatar A outra É Se não ganhar Essa aqui Ela tem que Empatar Só a outra Ou seja Depende só de nós Meu Deus Nossa Saiu jogando Errado Tocou Lindo o lance Vai fazendo o jogo Tem que ter paciência Agora O time Da Fenascent Tem que jogar Aguerrido Bateu pro gol Esparra no goleiro Não esperava Aquele chute Cruzamento Na área Soprou Bateu pro gol Pra fora Tentou Quase pegou Lindo o lance Na frente tem aqui Viu Miguel passando Passa Miguel Passa Tocou Só depende Vai saindo pro jogo Sai pro jogo Sai pro jogo Faz um Dois Lindo o lance Lindo o lance Desarmar no Noragá Tocou Uh Tá impedido Beleza a visão do Miguel Mas o Dudu Saiu muito antecipado E tá impedido Sai pro jogo Trocar de passe Trocar de passe Trocar de passe Fica sem espaço Vai pra linha de fundo Toca atrás Lateral recupera Abre no meio Voltou pra trás Toca no meio Toca no meio Novamente Tá aberto Pode bater Daí Bateu pro gol Boleiro Cata Cata firme Saindo pro jogo Time do Fenasen Olha o despedido Pediu Bolão 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 Virada de jogo Sai pro jogo Credo Vai virar o jogo Só de jeito Se quiser Tocou Tem no meio Tem no meio Refiro de linha de fundo Olha o meio Olha o meio Bateu Em cima do zagueiro Boa Vai tocar de novo C Lá vai Tem no meio Atrás Prefiro levar sozinho Perdeu a bola Contra-ataque Do time adversário Fechou Conseguiu acertar o passe Contra-ataque O camisão Pediu a bola Segurou Fez o O breque ali Tocou lá em cima Lateral Sai pro jogo Toca no volante Que toca no meia Boa Lança 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 Lançamento Pro Dudu Tentou fazer o breque Na hora H Foi desarmado A 83 minutos Só depende deles A torcida Fica de pé Sabe que se eles ganhar Depende deles Lindo lance Tocou embaixo Pôs na frente pro Dudu Pode ser que recupera Não conseguiu Contra-ataque agora É só armar o jogo Toca lá em cima Faz um 2 Faz o breque Toca no 9 Desarmado Pode lançar Pode lançar pra ele Lança pra ele Vai pra além de fundo Dudu A torcida fica de pé Manda ele pra cima Manda ele pra cima Deu chapéu Lindo Lance Cruzamento Ninguém apareceu Recuperou Bateu Bateu Daí Bateu Vai acabar Só depende deles É o último jogo Pra consagrar campeão Vai acabar Vai faltar só mais um jogo Méritos Abito Árbitro Falta só mais um Nessa caminhada Falta só mais um Tá tão perto do título Se o empate Se der empate É deles Essa temporada Que eles começaram Perdendo Mas estão com Sete vitórias E um empate E ela Te contar um negócio Depois Beleza Só mais um joguinho Pra encerrar A live Quem pra doer Não, compadre Esse é o FIFA 20 Já saiu 21 Vai comprar Vai dar Vai dar Um clássico Muito esperado Numa toga Mas não Já jogou Quantos caras Torcei pra ser Uns caras Tipo Ruim O cara Só empate Meu Deus Um empate É que é um É que é um Dudu Tem um trem Que parece É 16 É estranho Se fosse na Twitch Eu acho Talvez seria Parecia o 20 Mas não É só quatro É quatro jogadores Mas somos dois guerreiros Os dois passaram Por batalhas enormes Pra chegar até aqui Vai sair pro jogo Lá vai Vai sair jogando O time da Fenacen Recuperou Olha o Dudu passando Linda Jogada pra ele Já passa o Miguel Deu outro tapa pra ele Ele vai puxando no meio Ele vai puxando no meio Preferiu bater É escanteio Cruzamento na área Miguelzinho É isso é verdade Compate Tinha que ter feito Igual o pé Mas aumentou o preço Não tem disso não É sempre o jogo Lá em cima Lindo lance Tocou Belíssima jogada Lindo jogo Vai Miguel Faz garoto Faz com o goleiro Spawn Vai pro segundo poste Segundo poste Essa pensa que eu vou mandar no primeiro Manda aí joga Cruzamento Sobrou Dilacera Nossa Sabia que ele deu o carrinho Bate garoto Bate Bateu pro gol Ovo desvio Cruzou um poste Bate garoto Bate Bateu pro gol Gol É da Fenacen Team Fenacen Sozinho do segundo poste Que jogada O Miguel levantou a cabeça Ao somzinho do primeiro tempo Do time da Fenacen Abre o placar Que jogada Bateu Bateu O goleiro Segurou Mandou o time ficar calmo Agora joga com a cabeça Joga com a cabeça Que vai ser campeão Ter paciência na hora do toque Não erra lá na frente Lançamento Linda bola Pediu a bola Do lindo lance Já botou a trapa Volante Miquelzinho Vai fazendo Tira Na hora H Você faz o breco E passa Atrás de você É Lá vai pra linha De fundo O time adversário É tudo Nada chega Por baixo Um raça O time não é Pode até não ter talento Mas tem raça Lá vai o time adversário Pode bater pro coach Tira A zaga Não quer saber de brincar Que lindo domínio Tocou no meio Abre de novo Tá com espaço Desarmado Na hora que foi preciso Sai jogando Aí Tocou errado Aí é que morre o perigo Toma cuidado O time da Fenacen Tem que jogar com a cabeça Não pode afobar na hora do passe Chega ali Tocou Tem do lance de chute Bateu muito Mal da bola E vai pra fora Tudo pediu a bola Antecipou na frente Ganha de cabeça Mas tocou de errado Mas tocou errado Lá vai Ó Miguelzinho Tocou Lindo lance Prefiro segurar Tocou lá embaixo Ó Miguel passando Lindo lance Nas costas do zagueiro Tô no meio Prefiro bater pro gol Vai garoto Gol Gol É campeão Tá sendo campeão Pela primeira vez Clube Esporte Fenacen É a primeira vez É campeão Da primeira divisão Vai disputar Copa Libertadores Lindo lance A jogada foi boa Recupera o último adversário Sai jogando com calma Abre lá em cima Linha de fundo Correria O lateral fecha Fez o break Puxou pra trás E trocou na área De Miguelzinho Ele que fez o homem Foi o homem o gol Lança Lança na ponta O juiz não deu vantagem Seu filho Arcapo alto Que time aguerrido Uma trajetória Onde Vai Vai Só fazer Bateu Na trave O goleiro Fechou bem O Dudu Não sabia onde mandar Bateu forte Tirando demais E bateu na trave Contra-ataque Do último adversário Sai jogando tranquilo É isso aí que tem que fazer Perdeu Não abaixa a cabeça Acontece Miguel aproxima Pediu a bola Lindo lance Ó o Dudu Já aproximou O juiz Diz que não foi nada Foi desarme normal Lá em cima tá Foi pra ponta Puxou pro meio Tocou Vai pra linha de fundo Puxou de novo Tocou É tudo ou nada Tocou lá embaixo Cruzamento O juiz disse que não foi mão Mão colada ao corpo Tocou Aí já vai Aí que maior perigo Porque o Miguel Tá uma visão de jogo excepcional Carregou O Dudu tá sozinho Ele esperou Lindo lance O... Você não tá esperando Não Não, tá esperando o passe Eu dei o drible Não, você não tá esperando Ele cair Não, tá esperando não Já vai Recuperou Tocou no meio Fez o breque Bateu Tô... 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 Sobe Servou o goleiro Antecipou Vai fazer a jogada O Dudu Tentou ganhar Não ganhou Recuperação Recuperação Tinha o adversário 40 minutos de jogos Vão chegando Puxou pro meio A parte de perna esquerda Bateu em cima Da galera Tocou no bot Bateu Recuperou Tocou Tocou Não tocou Foi para além de fundo Bateu de direita Defendeu o goleiro Não quer saber de brincar Boa Nossa Eu nunca vi um rosto Não tem pior que esse Meu Deus Esse foi todo Hum Você... Ou você achou O jogo da ganhar de cabeça Aperta ele dois E tenta ir puxar Aproxima É... Adiantar mais o cabececa Aí você ganha Mori das vezes, né? Olha o do passando Lindo lance Vamos Recuperou Olha o do do lá em cima E fez um dois O do passou da jogada Nossa Eu ia fazer o trem Toca pro bote Nossa Dois minutos de acréscimo Vai chegando O último adversário Tocou aqui embaixo Lindo lance Uh Vai acabar primeiro tempo O técnico João Vitor Nogueira Vai conversar com o elenco Ver se O que que tem pra resolver Acaba o primeiro tempo Ajuda Agradece O primeiro tempo já foi Falta mais 45 minutos Pra levantar o caneco O primeiro tempo já foi Amém Apoio Sosso É isso aí, técnico. O técnico deu a entrevista, falou que vai jogar no erro do adversário. Vamos jogar agora no erro do adversário para sacramentar a vitória. O técnico, João Vitor, disse isso. Vamos jogar no erro do adversário. Não precisamos se expor tanto. Essa foi a entrevista que ele deu agora na entrada do segundo tempo. Era nosso C, velho. Que porra foi essa? O técnico, João Vitor, falou que está muito orgulhoso do time até agora, mas tem mais 45 minutos. Tem muito jogo para rolar. Puxou a perna esquerda. Bateu para o gol. Gol. É, do time adversário. Sobrou na área. Eles fez o gol e agora está só apenas um gol do empate. Tem que ter paciência. Lindo o lance. Tocou ao meio. Nossa, né. Que isso. Dominou. Vamos esperar. É. O time adversário vai tocando. Linha de fundo. É tudo ou nada. Correria do time adversário. Chegou. Segurou. Bateu para o gol. Vamos palmo, o goleiro. O técnico, João Vitor, manda o time ficar calmo. O time tomou o gol. Parece que ficou perdido em campo. Cruzamento. Manda o goleiro sair. Saiu tranquilo. Procê. Procê. Tentei ganhar na corrida aqui desse cara. Quadrado de x nele. Boa. Lá vai Miguel. Lindo. Nossa, deu quadrado de x, porra. Eu pensei que ele ia parar. Eu também, é. Eu pensei que ele ia parar o corte e ele está sendo um lance. Vai sair tranquilo. Lindo o lance. Sobrou. Olha ele. Bateu para o gol. Jurei que era gol. Cruzamento no primeiro poste. Fechou que fechou. Tem que ter paciência. Recuperou o Miguel. Mas está sozinho. Tentou ganhar no corpo. Desarmado. Contra-ataque do último adversário. Passou na ponta lá. Complicou total agora. Tem no meio. Preferiu tocar. Lindo o lance. Bateu. Pugou para fora. Pega a puta, mano. Perde a chance. O Tecnóvito fica puta. Por que a zaga abriu? Briga com a zaga. Lançamento para o Dudu. Calma. Foi mal. Nem vi que essa carta está na minha frente. Porra, é essa? Ganhou. Lindo o lance. Até paciência. Calma. Calma. Não precisa pedir. Aqui está te fechando. Assim não pode pedir, não. Acabei de crescer. Espere-se tocar. Lava o último adversário. Atrás tem um. Tocou. Miguel chega. Uh. Chegou. Bateu. E spawn. Coleiro. É paciência. Cruzamento na área. Tira. Vai ganhar outro escanteio. Último adversário. Fechamento na área. Tira. A zaga. Não vou nem pedir. Agora é tocar. Porque aqui. Olha lá. Vai tocar certinho. Mais ou menos. Vamos. Bolão. É do Dudu. Olha esse cara. Como é que esse cara ganha de mim no corrido? Tomando um anel. Lindo o lance. Uh. Eu apertei bola e postei para o gol. Você acredita? Nós dois apertaram. O cara fez. Ah. Olha lá. O cara adiantou. Mais 15 minutos para acabar o jogo. É ter paciência. Jogando contra-ataque na E2. Que na E2 ganha estranho. Levando o ponto todo. Bem que não está ficando. Não. Tem que ganhar o tempo. Foi mal. Tá bom. Tô marcando o passo dele aqui. Não vai tocar aqui não. Vai tocar nesse E2. Eu não ia sentir. Linha de fundo. Chega. Trombada de carreta. Nossa. Tira, tira. Desarmado. Passa aí. Falta nele. Pedra. Vamos ver no que vai tocar. Você. Tá bom. Tá bom. Bora fechar. Bora fechar. Tentei carregar a maqueta ali. Mas se mandasse para a porta. Não. E outra. E outra. Chutar para a porta também. Para nós é lucro. Ganhar tempo. Faltam quatro minutos. Prepara o grito de campeão. Pode preparar o grito de campeão. Que Fenasen está lá. Bem representada. Parabéns. Fenasen pelo desempenho. Vai para cima dele, Miguelzinho. Faz a gracinha que você gosta. Michael, vai fazer a gracinha. Dois em cima dele. Pede o falto. O juiz disse que não foi nada. Se jogou. Prepara o grito de campeão, garoto. É. Pela primeira vez. Primeira vez. É campeão, caralho. Vai tomar no cu. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Eu quero ver o troféu. É campeão, porra. Já está na live, já, porra. Já está na live, porra. É campeão, porra. Vamos, amor. Pela primeira vez. O time da Fenasen é campeão. Aí o capitão. Um dos principais jogadores. O Dudu. Vamos, porra. Vamos, caralho. Sapo. Vamos, porra. Mano, que live absurdo, mano. Que isso. Parabéns. CR7 do Indaiá, mano. Você viu o nome do cara? Que? CR7 do Indaiá. Que da onde? Campeão, porra. Vai tomar. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Estranho. Eu nunca fui campeão. Deixa eu ver aqui. Caralho. Que jogo. Ô. Sá quando? Sá quando ele vai fazer esse título? Vai passar, caralho. Porra. Hã? Agora é Libertadores, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, ô cupad. Ô, sabe que olha que... Sá quando foi aquele jogo? Hum. O 3x2 3x2 fechou ali Foi mesmo, véi 3x2 fechou ali, compadre Agora é o Mundial, hein Jogou filé, véi Cê tá louco, tio Nossa, mano, 3 golzinhos pra te passar Não, faça 2 Só 3 Agora eu vou dormir, manhã eu levanto cedo É nóis, compadre Alô, é nóis Prazer, prazer é tudo meu, que isso Depois coloca no grupo lá, compadre Pra você entrar com o nome lá O que que é valor? Nada não, Jimmy 3 Compadre, Jimmy 3 é meu número da sorte Cê pode crer Cê pode saber que Caralho, véi Campeão, bicho Nossa, seu Beleza De mistério, eu pego com o celular É mesmo É mesmo, pego com o celular Que eu vou te apresentar o Miguelzinho Tipo, opa, caralho Também Crack de bola, igual o C Cadê o Clube Série Não, é Leaderboard Clubboard Sable Nós estamos no ranking 48 mil Tá bom Já no começo Ninguém chega, né Eu quero ver Eu quero ver a galeria de troféu Antes tinha, véi Que vê Squad É aqui, eu acho Squad Que vê É, né, vai Vou colocar aí Change view Navigate É, véi Tipo, antes que eu ia me mostrar os troféus Que que eu tinha ganhado Eu acho que tirou Vai, Club Série Eu não sei Caralho Mano Nem fodeu Nem eu to que eu estou até agora Ah, aqui é History History Vai lá Vai lá Live Eu to vendo F Best Vision Aqui, ó Primeira divisão League title Não, Liga, na verdade Cadê a primeira divisão Silver Division Não Esse aí, ó Que você tá Esse aqui Prata De prata De ouro Não O League Né, não É É, véi O League, na galera A Liga Ai, mesmo, né Não, é divisão Pô, Liga É campeonato, né Não Ai, joga Caralho Não Na ganha Esse aqui é bocheta É, véi Achei que eu gosto de divisão Na ganhou Só subindo Só de boa, né Ai, mesmo Ó For winning the title In one division Caralho Respeita Tem que Tem que Manda naquele grupo Vai falar assim Respeita Respeita A galera Do feijão Louco Mas, mas nem Fudendo Deu Nós dois Sozinho Que isso Até agora Eu não tô Criando Que que é isso Vai, mãe Zoar Não Isso é louco Você errou Não tem que ferrar Não tem que terminar a live Então Ninguém Não te conhece